Seu Zé, o nosso abordou um veículo, o Caráter, pelo bairro Osiel. Nós vamos apoiar a próxima caixa d'água lá. O local é conhecido, né? Vamos ver se a gente consegue apoiá-los na detenção dos indivíduos. É um local perigoso, né, seu Zé? É bem conhecido aí na polícia, né? Sim, é um bairro já conhecido, já com vários delitos, né? Quando o pessoal costuma fazer roubos e furtos de veículos, eles costumam ir pra lá, tá? Tanto é que a viatura conseguiu abordar eles lá. O cerco das equipes é bem sucedido e os meliantes acabam detidos. É o lado da Nova Europa, da padaria. É? Nós estamos transiccados desde 17 horas. Tá aí, né, policial? Estou dando detida, menino? Estou servadindo a viatura. Foram detidos aqui pelo parque do Zé. Quem que tava dirigindo? Você, senhor. Você? É. Eu e o amigo meu ali, ó. Tem minha amiga ali, ó. Ele dirigiu o primeiro e o segundo, senhor. De quem que eu quero? Eu não fui eu que peguei, não. Fos moleque ali, senhor. De quem que eu quero? Não é meu, não, senhor. E por que que você tava dirigindo? Meu amigo chamou eu, senhor. Chamou você pra quê? Pra me dar uma volta, senhor. Dar uma volta pra quê? E pra onde? Lugar nenhum, não, senhor. Lugar nenhum? De lugar nenhum, não sai com o carro. Vai pra lugar nenhum, fica no carro. E seus parceiros aqui, quem que é? Ia fazer o que com o carro aí? Não, eles iam só andar, senhor. Andar? De quem que é o carro? É dele ali, ó. Não, não é dele não. Ele tá falando que não é. Pergunta pro menino aqui de azul aqui, ó. De quem que é o carro, Diogo? Senhor, o carro não é nosso, não, senhor. Não é, né? De quem que é? Já tem culpa pra dar uma volta. E de quem que vocês pegaram? Tava abandonado ele, senhor. Tava abandonado? Não tem dono, né? Tava abandonado na entrada. É, tava abandonado o cachalho também, né? Não, tava com garfo. Pro senhor, é sempre a mesma história, né? Isso sim, na verdade, eles ficavam alegando que nunca é eles que tá envolvidos. Só tava com garfo dele. Sempre a mesma história. Não, não, senhor. Ele já tá acostumado com esse tipo de situação. Deixa eu te perguntar agora, né? Então, mas tá aí, ó. Pra provar pra toda a população que ainda que... A gente chama meu pai lá no mercado. Tá difícil trabalhar, a gente ainda consegue... Ok. ...commitir êxito. Quantos anos vocês têm? Eu fiz 16 anos de até de 1. É tudo menor. Eu sou de 17 anos, senhor. Quantos anos? 17 anos. 17 e você? Eu tenho 16, senhor. 16? É. A senhora é mãe aqui? Sou. Mãe de qual? Do x*** daquela de blusa preta. Essa é a vida aí que você ensinou pra ele? Não. Ele sabe o que não. Eu tô de uniforme. Eu acabei de tirar do serviço, moça. Dá um recado lá pra ele. Ele sabe disso. Ele sabe. Ele sabe muito bem disso. Eu tô cansada já. Ele sabe muito bem. Dá muito trabalho aí pra senhora? Você acabou com medo dele. Vai! Calma. Ele acabou de sair de casa. Tá deixando de gel, sou roubado. Sai de casa. Tá em casa. Tá em casa. Tá em casa. Tá embaixo da minha estante lá. Você é irmão dele? Você é irmão dele? Você é irmão dele? Você é irmão dele? É meu irmão. É. Dá muito trabalho? Vagabundo aí. Pega os documentos dele. Não, não é casa não, porque lá em casa ele tá ligado. Se ele for dar trabalho lá, o que ele vai arrumar? Tá certo. Pega só o documento dele pra nós lá. Ele é casado. Ele é casado. Ele é a pai de um filho frio. Ele tá fazendo dois meses hoje. Ele é casado. Ele é casado. Nós vamos fazer um chá de cozinha pra ele amanhã, pra ele morar sozinho com a esposa dele. Olha que ele é pronta. Olha que é a esposa dele. O chá de cozinha parece que foi cancelado, né? Você tem passagem, Diogo? Não, senhor. Tem nenhuma passagem? Nenhuma. Você tem passagem, parceiro? Não tenho, não. Você tem aí, ó? Tem passagem? Eu não tenho, não. Você tem passagem? Tem. Tem passagem do quê? Roubando o celular. Roubando o celular?